e salve família tá começando mais um vídeo do canal e hoje o vídeo é só para mostrar para vocês a bizinha que eu comprei modelo 2007 125 cilindrada e essa aqui galera que eu vou tá fazendo aí as filmagens modificações e tudo e vou tá jogando no canal aí e para quem não sabe eu perdi a senzinha e quem ainda não viu o vídeo da homenagem que eu fiz para ela vai tá o link aqui na descrição desse vídeo aqui aí embaixo vai dar uma olhada lá também e tá aí galera o vídeo é rápido é só para vocês ver aí o novo motor aí e em breve vídeos novos aí no canal valeu abraço